Já está perdendo o local Não tem o lado de mim, não tem o lado de mim, não tem o lado de mim, não tem o lado de mim Não tem o lado de mim, não tem o lado de mim, não tem o lado de mim E eu estou descoindo pelo chão Yeah Se eu vou dar um dia, eu não tenho nenhum do céu Agora sim, não falta meu direito do céu Eu não tenho nenhum do céu Eu não tenho nenhum do céu Então eu vou dar um dia A CIDADE NO BRASIL Esperar a força Esperar a força Esperar a força Por isso são lembrados Como artefato do passado Por isso são lembrados Como artefato do passado Fica a força Devemos A força Para todos os anos E aí Por isso Não vou A força A força A força De território Ganhando luxo Para seu pai Divertos Dessa família 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 Tudo isso para poder, a moda se alimentar Ebra da gente, dos novos perrosão Cada um perro matão, tudo isso para poder se alimentar Tudo isso para poder, a moda se alimentar Tudo isso para poder, a moda se alimentar Tudo isso para poder, a moda se alimentar Ebra da gente, dos novos perrosão Tudo isso para poder se alimentar Tudo isso para poder se alimentar Tudo isso para poder se alimentar Não são sofridos a conta de viver E é que assim Nós queremos despedir a nossa vida E como te pedo É que isso não havia 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 O que é isso? 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 O que é isso?